Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje, é dia de nós estarmos indo ver mais moto. Caso você não tenha visto, galera, tá certo. Tem moto nova vindo pra garagem, isso é certeza. Agora nós só precisamos decidir que moto virar. A BMW S1000RR, Panigale V4 e agora eu quero ver mais nível máximo. Daí, é decisão feita, que já vão ter visto todas as motos que realmente eu acho legal. E caso você esteja gostando do conteúdo do canal, se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo. O canal tá crescendo e eu só tenho de verdade agradecer muito a cada um de vocês. Então, sem mais delongas, olha, a macerati tá aqui na parte de fora da garagem. Vamos ligar, porque agora vai ser um cold start. 4.7 V8, cano reto, nunca decepciona. Ixi, preciso de gasolina, pra variar. Brinca. Pé no freio. Nível máximo. E aqui estamos chegando na loja, galera. Rapaz, o negócio é íngreme pra caramba. Que tranquilidade. Brinca. Vamos dar uma olhada. O que é que eles têm na loja, meus amigos? Olha isso daqui na loja. O que é que nós temos de moto? As ninjas já começando tudo, né? Aqui nós temos uma que é 40 anos, galera. Literalmente, a antigona é exatamente a mesma cor. Que louco, né? Muito louco mesmo. Pneu Pirelli. Navazaki, que fenomenal. Dos 40 anos, ó. Realmente, simplesmente linda. Essa daqui é uma 600, né? Aí aqui começa já a brincadeira de gente grande, né? Que essa daqui já vem a ser a Ninja 10R, né? A estabilizadora da Hollins, ó. Aí é um nível máximo mesmo. Bonita, galera. Muito bonita. Freio Brembo. E aqui temos uma... Isso aqui se chama o quê? 1000SX, galera. Mas essa aqui eu acho que ela é pra ser mais confortável por causa do guidom e etc, né? Aí que temos as motos de motocross. Temos uma 650. Isso daqui é um absurdo, ó. A Ninja H2, meus amigos. Olha isso daqui. Que coisa linda. Galera, essa moto é um negócio mais absurdo de potência que posso imaginar, né? Ela é super charge. Então, galera, a velocidade final dela é brincadeira de gente grande. Olha aqui. Quatro cilindros, né? Então, quatro downpipes aqui. O abafador dela. E o escapamento tá saindo aqui atrás, ó. Foi trocado, ó. O escapamento final. E ela ser presa, ser single arm, eu acho muito legal, sabe? Fica muito bonita. E olha, essa roda estrela é bem legal. O monstro, né? Suspensão inteira da Orleans, ajustável ali, ó. Olha, o monstro, galera. E você tem o Contagiros aqui, ó. Analógico com o painel digital. Olha. E a pintura, galera. Ela é meio acetinado, sabe? Com os detalhes na cor verde metálico. Lindo, galera. Realmente, que moto linda. Espetáculo. E olha a frente. Até o retrovisor dela é mais bonito, ó. Caraca, galera. Que negócio absurdo, tá? Que negócio absurdo. Meus amigos. E tudo em fibra de carbono, né? Que coisa absurda. Tem uma galera aqui nos Estados Unidos que comprou a versão dela de pista, né? Não pode usar na rua e a galera tá emplacando aqui e tá usando isso daí. Aí é a loucura do nível máximo. E a galera ainda tá andando deslique, meus amigos. Aqui na Flórida eu acho meio maluquice fazer isso, né? Porque o que chove aqui é surreal. E aqui, galera, essa é uma moto que muito, muito me agrada, sabe? Eu acho verdadeiramente absurda. Essa daqui é uma Yamaha R1M, né? Galera, essa aqui infelizmente já tá vendida. Ela tá dizendo que já tá vendida. Mas essa moto é muito linda, galera. Olha aqui. Tudo em fibra de carbono. Meu da Bridgestone. Tudo. Olha isso aqui. Tudo em fibra de carbono. Só que tem que botar PPF nessa moto, galera. Porque isso aqui tudo em fibra de carbono vai pegar pedra em tudo. Tem que socar PPF. Olha a frente dela, galera. Olha o farol disso daqui. Caramba, eu acho ela muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui o tanque de combustível, ó. Aço escovado. Suspensão eletrônica, né? Aqui o número dela. R1M2809. Lindo, galera. Realmente que moto linda. Escapamento que vem nela, que isso aí tem que arrancar. É tudo brinca. Tem que vir com serrote e arrancar isso aqui tudo, galera. E só botar um escapamento que aí ela vai berrar e vai berrar com força, tá? Que moto linda. Linda. Isso aqui, ó. Do R1. Olha a rabita dela, galera. Olha essa rabita. Que coisa maravilhosa. Ih, essa eu acho que já tá vendida mesmo, né? Já tá até com a placa aqui pro cara poder levar. Meus parabéns a quem comprou. Linda moto. Detalhe da R1 aqui. Nossa suspensão eletrônica, o reservatório ali. Olha, espetáculo de moto. Espetáculo. E aqui nós temos uma R7 aqui do lado, que eu também acho muito bonita, né? Só que aí já é uma moto muito menor, questão de potência e tudo mais. Mas é uma moto muito bonita também. Ela tem os traços da R1, ó. Um pouquinho mais mansa, digamos assim, né? Mas é uma senhora moto também. Aqui é o painel digital. A única coisa que eu não consigo, galera, são esses reservatórios em plástico aqui, sabe? De fluido de freio e quando tem de fluido de freio e de transmissão, sabe? Numa R1M, galera, vira assim, de plástico. Eu não consigo, eu realmente não consigo entender essa R1M aqui. Não vou enganar vocês, não. Faz o coração bater forte, tá? Olha, eu sei que a Ninja é muito louca, né? A H2, mas olha, eu acho que a dúvida está entre justamente R1M, S1000RR e a Panigale V4, galera. Porque é nível máximo isso aqui, tá? Olha como me encantou. E ali eu quero dar uma olhada porque eles têm também umas KTM's. E a KTM tem umas motos muito legais, né? Essas Super Duke que as pessoas estão falando hoje em dia que realmente estão bem legais, sabe? As carenadas dela eu não sou muito fã, não. Mas as Super Duke é uma moto que todo mundo realmente está falando super bem dessa moto, sabe? E é uma moto naked, né? Mas ela é bem bonitona. Diferente, meio visual, Transformersão, mas eu achei bonito, galera. Bem bonita. E as cores até aqui do laranja com o prata fosco ali ficou diferente. Não sei se eu sou muito fã, não. Mas aqui ficou diferente, ficou diferente. Mas essa moto é legal também. Quando não adianta, né, galera? Quem está assistindo aqui no canal sabe que eu quero realmente estar trazendo uma moto carenada nível máximo. Pra mim, isso é coisa de novo. De volta em casa. Está visto agora. Eu acho que não tem nenhuma outra moto que realmente eu goste pra caramba, né? Que eu me vejo colocando na garagem. Deixa aqui embaixo se tem alguma que chama atenção. Eu digo na questão de ser carenada, né? Porque naked aí a variedade é gigantesca, né? Tem uma então que muito me chama atenção. Só uma não, eu quero carenada por agora, porque nós já temos a Diavel. Então a próxima tem que ser carenada, galera. Mas quero saber de vocês. Vendo em vídeo, o que vocês acharam? Primeiro, o que vocês acharam da Ninja? Que a Ninja é espetacular. Agora a R1M é coisa de louco, galera. E também, BMW S1000RR e a Panigale V4, galera. O que mais, assim, realmente chamou a atenção de vocês? Qual moto vocês gostariam de ver no canal? Claro que ela não, nenhuma delas vai ser original. É muita modificação. Sem dúvida que vai estar sendo feita, sabe? Isso é algo também pra pensar. Porque eu sei que a Ducati, eu acho que é um pouquinho mais salgada na questão de peça e etc. Sabe? Especialmente escapamento, que é algo que, como vocês sabem, aqui é tudo cano reto. Então eu gosto e gosto muito de escapamento berrando, ainda mais de moto, né? Tem que fazer aquele barulho mais do que fenomenal. Então, quero saber de vocês. Que moto que vocês querem ver no canal? Essa é basicamente a dúvida e eu quero saber de vocês. A opinião de vocês. Porque justamente eu quero fazer essa decisão junto com vocês. Novamente, eu só tenho demais a agradecer pela força e audiência. E venha moto nova pro canal. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Aí esquece que... E aí